Olá, o romance de uma aventura. O antropólogo Odenir Pinto de Oliveira estreia na literatura com sinais de chegada. Um romance sobre os dramas e as emoções de contatar tribos isoladas. Além das fortes cargas emocionais que envolvem os participantes da expedição, Odenir nos conta dos entraves e interesses que recaem sobre quem se aventura nesta quase odisseia. Na dica de leituras, o que de novo acontece em nossa literatura? A gente lê A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, de Joca Reiné Terron, e O Evangelho Segundo Hitler, de Marcos Pérez. A gente conversa agora com Odenir Pinto de Oliveira. Sinais de Chegadas, que é o seu romance de estreia, mas que se passa num ambiente onde você bem conhece, que é esse contato com as nações indígenas brasileiras. Um romance construído de uma maneira curiosa. Mas vamos falar um pouco sobre a origem desse romance. O que é que o inquietou para levá-lo a escrever o romance? Então, Maurício, inicialmente eu fui para esse trabalho, essa experiência de contato com essa etnia indígena no norte de Mato Grosso, na divisa com o estado do Pará. Esse contato se deu em decorrência da construção da BR-163, uma BR importantíssima na época do governo militar e hoje é uma rodovia muito movimentada e tudo mais. Quando se deu a decisão do governo para que se fizesse contato com esses povos indígenas, ela se deu de uma maneira muito rápida. Os vilas boas que estavam, o Orlando e o Cláudio, sobretudo, que tiveram a responsabilidade de fazer os primeiros contatos, não tiveram muito tempo de articular esse processo de aproximação com muita calma e tudo mais. Então, quando se dá o contato, simultaneamente já vem a estrada cortando o território dos panará, dos índios que eu relato a história, que é o livro, e tudo aconteceu de um modo muito louco e muito rápido. Eu, então, decidi na época, quando acabou tudo, os índios foram transferidos para o Xingu, eu decidi escrever essa história como um relatando os fatos reais. Mas a documentação que falava de todo esse processo na época está toda dispersa em diferentes regiões do país e eu não tenho nenhum preparo técnico e nem condição muito financeira para sair atrás disso. Então, resolvi ficcionar o fato real, né, quer dizer, todo o processo de contato e tudo mais. Como um acerto de conta mesmo, uma memória e uma coisa que me incomodava e todo um processo de necessidade de levar isso ao conhecimento das pessoas. Então, essa foi a origem do romance. Inicialmente foi um contato muito difícil, porque eles eram índios muito guerreiros, né, eles tinham uma consistência. Existem até umas fotos do Pedro Martinelli, que representam bem isso, né. Mas, de qualquer forma, como eram essas primeiras abordagens com esses índios? Como era que vocês chegavam, de certa forma, para esses primeiros contatos? Então, por isso que eu citei no começo, sempre há um tempo mínimo entre a decisão do governo em fazer o contato sempre em decorrência de algum empreendimento, ou dentro do território indígena, ou na saia do território indígena, quer dizer, no contorno do território indígena, e há necessidade, então, da FUNAI fazer essa aproximação. Sempre houve muito tempo entre esse período em que o governo decide fazer isso e o período em que a FUNAI tem para fazer essa aproximação, né. Sempre teve muito cuidado nisso, e mesmo porque a FUNAI sempre teve muita preocupação de não fazer essas coisas de uma maneira muito irresponsável. Então, sempre se dava. Agora, tiveram muitos casos em que não se deu tempo. Quer dizer, é o caso, por exemplo, dos Panará, como também é o caso dos Avaque, no centro-oeste brasileiro, em que havia uma necessidade premente e uma política decidida pelo governo, sobretudo no período militar, portanto, não muito discutido e nem muito, enfim, com muito cuidado com relação a não impactar tanto essas comunidades. Sempre se teve tempo para fazer isso. E aí faz aquela fase do namoro, Maurício, que é você preparar a equipe, né, constituir uma equipe e essa equipe, então, fazer uma aproximação com esse grupo isolado dentro de uma metodologia de conhecimento dos sercanistas e das pessoas, dessa equipe que compõem, no sentido de fazer isso de uma maneira mais cuidadosa possível. Que é a fase do contato, a fase do namoro, quando você expõe o brinde. Meu livro tem na capa já mais ou menos um modelo tradicional de exposição de brinde, que você leva determinados tipos de metais, de ferro, que são coisas de utilidade diária dessa comunidade para fazer sua roça, para transportar coisas como o balde, que é leve, e essas comunidades, sem contato, normalmente, precisam fazer essas coisas de um modo muito mais demorado, porque o recipiente que eles têm é, em geral, de cerâmica, que é uma coisa pesada, difícil de transportar, uma achada de pedra, né? De repente, a gente começa a expor essas coisas como uma forma de atraí-los, né? E aí, há todo um cuidado, no sentido de observar como aquela sociedade indígena se comporta com relação à exposição desses brindes. Às vezes, eles ignoram, às vezes, eles destroem isso, então, significa que eles não querem uma aproximação. E quando, finalmente, eles, então, trocam, fazem um processo de troca. Tirem aquela coisa que você deixa exposta na mata e deixam no seu lugar coisas que eles usam, como arco, flecha, enfim, artesanatos e tudo mais. Então, aí, há toda uma sinalização de que houve uma anuência da parte deles para que o contato aconteça. Então, aí, então, se aproxima com mais ousadia, vamos dizer assim, né? Uma preocupação de fazer o contato físico, aproximação física. No livro, você até retrata que os macacos pegando os espelhos para se virarem, né? Agora, uma coisa que chama a atenção no romance, inicialmente, é a formação da equipe. Sim. Que é uma equipe heterogênea, digamos assim, né? Cada um com seus dramas pessoais, que você acaba trazendo para dentro do romance. Cada um com seus interesses, no bom sentido, né? Em torno daquela expedição, né? Mas todos com um sentido muito interessante, que é o sentido do encontro de si próprio. Claro. Né? Há nos personagens essa intenção de que, a partir dali, o contato com essa nova cultura fará com que ele descubra a si próprio, né? Quer dizer, esse é um sentimento mesmo que gira em torno das pessoas que fazem essas expedições? É, muito interessante a sua pergunta, Maurício. Exato. Eu tentei, no livro, contextualizar um pouco aquele período, né? De começo da década de 70, em que a sociedade brasileira estava meio que perdidona, assim. Né? Porque você tinha um período em que existia uma utopia, existia um processo todo, bem diferente, democrático, com todos os seus precalços de uma democracia em um país novo como o Brasil. Mas, enfim, você tinha todo um processo. De repente, há um processo, uma ruptura nisso tudo em cima de um golpe militar que se vem e que faz com que as pessoas perdessem um pouco essa utopia e essa vontade de... essa definição muito clara do que fazer da vida. Como fato real, eu trabalhei nesse período também no Amazonas e a gente recebia visita de jovens, né? Na idade entre 25 e 30 anos, que queriam ficar na aldeia, morando na aldeia. E a FUNAI, nesse período, como hoje também, evita o máximo que pessoas desconhecidas frequentem uma aldeia pelo fato de, de repente, essas pessoas estarem trazendo doenças, né? Contagiosas, sobretudo, e o perigo que isso representa. Mas as pessoas chegavam muito, Maurício, dizendo, eu quero viver numa comunidade indígena porque eu não sei o que fazer e eu não quero virar um balconista de banco. Não que isso não seja nenhum desmérito para as pessoas que trabalham num banco, mas não era essa coisa que eles queriam. Então, o livro procura trazer isso de uma maneira, como você colocou, um personagem que tem um pouco esse perfil, né? São pessoas que estão no meio urbano, meio perdido, né? Como o caso do Lino, no livro, que vivia no Rio de Janeiro, estava se drogando sem saber muito porquê, perdendo a família e tudo mais. De repente, ele ouve falar de uma frente de atração saindo para a Amazônia e isso, né? E, de repente, a pessoa, esse personagem é um caso real, né? Eu me baseei muito nesse aspecto, né? E, assim, os personagens se compondo fazendo esse, um pouco, esse raio-x daquele período, sabe, Maurício? Quer dizer, e essa coisa que aconteceu com as pessoas, de fato, né? Há relatos de cercanistas que tiveram muito mais experiência do que eu nesse processo, como os Vilas Boas, como os Meireles, dizendo que, de repente, as pessoas se encontram, de fato, quando se deparam com toda uma realidade impensável, até então, por aquelas pessoas que estão no meio urbano. E se encontram no sentido de falar, agora eu tenho um sentido de vida e uma coisa, sabe, que me motiva muito. E também há um aspecto que me chamou muito a atenção no livro, é que, embora ele fale de um cotidiano totalmente inusitado, porque o cotidiano em que se vive numa região dessa, numa situação dessa é muito complicada, acaba que o natural, até pelas diferenças dos personagens que você coloca ali, é que houvesse muitos conflitos entre eles. E eles estão tão presos à realidade em que já estão, que eles acabam suavizando esses conflitos, esses conflitos, essas diferenças acabam, porque me parece que todos estão no mesmo nível, né? Desde o padre, ao lino, ao próprio Geraldo, né? Quer dizer, que é o índio que participa da expedição, eles acabam se nivelando numa mesma condição, né? Quer dizer, isso também é um pouco da realidade dessa vivência, né? Sem dúvida. Tem alguns momentos, por exemplo, que o personagem do sertanista, ele fala um pouco isso. Na floresta, as coisas são, sabe, são... O jogo lá é um jogo diferente, porque as pessoas aprendem, reaprendem talvez, mas principalmente aprendem a conviver com diferenças, sobretudo com diferenças. Até pela expectativa que se tem de encontrar um povo que fala língua diferente, que tem costume totalmente diferente e que você não conhece muito sobre isso. Então, a mata, a vivência na mata, ela faz com que as pessoas se coloquem dentro de uma possibilidade real de vivência e de viver de uma forma aceitável, né? Quer dizer, de uma forma... E você tem o personagem do padre, o personagem do seu aquilino, que é um personagem real com esse nome, né? Ele viveu com esse nome no período da SPI, que era ateu, ele não conhecia nem Deus e nem o diabo, como está colocando. E, de repente, os dois se veem diante um do outro e precisa ali estabelecer uma relação mínima de vida, dada as condições de viver na floresta em situação de isolamento absoluto, e da necessidade de se descobrir modos de entendimento, né? Então, essa é uma coisa muito interessante. E eu aproveito a chance também, Maurício, para dizer que eu escrevi esse livro também um pouco para meus netos. Quer dizer, no sentido de que eles aprendessem a entender o mundo com todos os seus aspectos e suas diferenças e, de repente, aprendessem também a, sobretudo, viver com as diferenças e respeitar as diferenças, né? Quer dizer, então ele tem um pouco dessa pretensão, até uma ousadia da minha parte. Você falou no aquilino e me remete a uma questão interessante também, muito profunda no livro, que é como o imaginário da floresta acaba influenciando as decisões dos personagens, né? Quer dizer, eles são tomados pelos medos e pelos respeitos, né? Quer dizer, isso leva um certo respeito à floresta, né? Quer dizer, o próprio aquilino é meio que uma assombração. Quer dizer, como é que se dá isso também, né? Quer dizer, esse processo, eu queria que você falasse um pouco desse processo do respeito que a floresta acaba impondo aos personagens a partir do imaginário que ela desperta. E aí se aprende muito com as sociedades indígenas, né, Maurício? Essa talvez seja o grande... Como historicamente as sociedades indígenas ensinaram aos não indígenas tanta coisa importante como utilizar determinado tipo de alimento, de transportes, né, que se utiliza e tal, também as sociedades indígenas ensinam essa... Eu acho que todas as cidades tradicionais, né, elas ensinam como se conviver num ambiente que aparentemente é hostil. Ontem ainda a gente conversava um pouco no lançamento do livro com muitas pessoas que não conhecem bem a questão indígena e sempre ficam imaginando que quando se chega numa floresta, você, dada as condições de ambiente tão desconhecido, as pessoas entram em pavor, começam a se imaginar perdidos. Não é bem esse o caso. Quer dizer, quando o indigenista, o sertanista, as pessoas que trabalham com sociedade indígena, sobretudo, eles aprendem naturalmente a conviver com esse mundo que aparentemente é hostil. A floresta não é. Ela tem, claro, ela tem uma dificuldade enorme e necessita com que as pessoas aprendam a enxergá-la de forma adequada, vamos dizer assim, porque uma floresta sempre aparece. E no livro tem o líder indígena que diz isso. A floresta parece tudo igual, mas não é. Cada árvore é uma árvore. Cada nicho ambiental é um nicho separado. E esse modo de você começar a observar e começar a respeitar isso é a maneira com que você vê a floresta como um lugar absolutamente tranquilo e bom, como o livro relata, e em alguns aspectos muito gostoso de se viver e de curtir a vida no sentido do prazer, da convivência com o prazer, com o ambiente aparentemente hostil. Tem uma outra questão levantada pelo livro também que acaba remetendo um pouco à psicologia geral dos personagens que é o aspecto do tempo. Se perde a noção do tempo e aquilo até um determinado ponto passa a ser uma despreocupação. Quer dizer, o tempo me parece que já não tem mais sentido num determinado ponto em que chegam os personagens. Quer dizer, como é que esses personagens lidam com esse tempo também? É, de fato, as coisas assim. O tempo dentro desse conceito ocidental, de imaginar o tempo como uma referência de acontecimentos, de um processo de referência, assim, o mês de julho é o mês de férias das pessoas. Quer dizer, as crianças entram em férias, mês de dezembro são as grandes festas, celebrações religiosas e tudo mais. Essa coisa dilui rapidinho, porque ela não tem nenhum sentido para a vida das pessoas. Quer dizer, e as pessoas começam a viver aquilo que é necessário. Essa que é a questão interessante em que o livro remete muito, né? Ele procura remeter que não adianta você, é o que o seu aquilino fala para o padre, não adianta você querer pensar numa coisa pós-morte. Aqui nós precisamos pensar em como viver bem agora. Essa coisa do que vai acontecer depois, aí, olha só, ele já está usando o depois. O tempo para ele já está muito longo, né? Quer dizer, o depois pouco importa. Vamos viver agora um modo em que utilizemos nossa energia, tudo que há de energia em nós, para que façamos as coisas que precisamos. Deixe um pouco a discussão para lá. E essa maneira de você, então, deixar do registro do tempo. Hoje é dia 19, né? Então, não, pouco importa isso, né? Entende, Maurício? Pouco importa. O que importa hoje é o que acontece. E o que acontece aqui é um modo de você fazer com que a vida continue. Você, como repórter, você está fazendo um processo de dar sequência à vida. Se é setembro ou não, pouco importa. Então, é um imaginário curioso que você consegue botar no livro, né? Bom, e a partir de agora, né? Quer dizer, você tem outros projetos e tal. Como é que está a sua disposição literária mesmo que trabalha? Pois é, Maurício. Eu gostei muito dessa experiência. Quero dizer assim que, como sertanista, indigenista e sertanista, eu sempre trabalhei muito com casos de conflitos, né? De trabalho com situações em que você ocupava muito o seu tempo com conflitos. Porque é assim, né? O trabalho indigenista, por isso as pessoas usam muito que ela é uma coisa meio que missionária, porque você tem que ter uma vontade e uma obstinação e uma disposição para vivenciar conflitos. E, de repente, eu me aposento, escrevo o livro e a experiência é muito gostosa. Quer dizer, eu estou aprendendo tanto coisa com esse livro que nunca imaginei que fosse assim. E quero dar sequência a isso. Quer dizer, eu gostei muito dessa experiência. É uma experiência nova e eu percebi que posso fazer, talvez, uma segunda. Vi alguém, uma vez, dizendo assim, o primeiro livro, ele te dá muita dúvida, né? O segundo te dá muito medo, né? O primeiro dúvida, porque você não sabe se as pessoas vão aceitar ou não. O segundo medo, porque aí você já tem um e tem uma referência e aí você fica com medo de que, de repente, aquele processo não dê certo. Então, aí... E o terceiro, se chuta o pau da barraca e vai embora. Ou seja, eu quero, pelo menos, chegar nesse terceiro. E aí eu estou querendo ambientar um romance, aqui estou falando isso em primeira mão, na Transamazônica. Porque eu acho que a Transamazônica teve um processo importante no período militar, como um símbolo de uma coisa que, naquela época, pelo menos, eu vivi naquela época, uma coisa inimaginável. Que era começar uma estrada no Nordeste, na Paraíba, cortar isso e sair do outro lado do continente. Quer dizer, sair lá no Pacífico. E eu falava, não é possível. Bom, ela não foi, mas ela chegou até Lábia, na Amazonas, né? E ela, de repente, desaparece, reaparece, a Transamazônica. E aí eu acho que o Marco Zero, que é a Otamira, né? Que agora tem um papel nessa questão fundamental, porque está sendo construída ali a usina de Belo Monte, que está criando tanta polêmica. E aí eu fico imaginando, né? Nessa coisa que, de repente, o tempo anda, anda e dá a volta, né? Quer dizer, de repente, a Otamira vira como uma referência de centro. Ali foi construído o Marco Zero e aí a Transamazônica, que passou ali, né? Que deu todo o suporte para, de repente, né? A Otamira é uma cidade do século XVIII. Quer dizer, ela não é uma cidade tão nova. Mas a expectativa com que, certamente, a sociedade de Otamira teve com relação à Transamazônica foi muito grande. E a Transamazônica, de repente, chega trazendo pessoas do sul, pessoas que não tinham muita familiaridade com floresta, com uma região de cobertura alta. Enfim, aí eu fico pensando em fazer um livro, um pouco, um romance por aí. Esse conflito todo. Esse conflito e trazer a questão indígena de novo para... Mas não só a questão indígena, né? Então, Otamira, obrigado por sua participação, sucesso para o livro. O livro é interessantíssimo porque traz um material novo para a nossa literatura. Obrigado por sua participação aqui no meu interesse. Maurício, eu que agradeço. Achei que você fez as perguntas mais apropriadas, assim, para falar de um livro porque você leu e teve esse trabalho. Agradeço muitíssimo isso e agradeço a todo mundo, os telespectadores também. Obrigado. Tá bom, obrigado. Obrigado. Uma tendência de novos autores fazerem uma releitura de formas clássicas da literatura universal. Assim, ambientes tradicionais como o clima dos romances no ar e o halo de opressão dos mistérios políticos voltam renovados e revividos. Os leitores são os maiores ganhadores deste jogo, como mostra a tristeza extraordinária do Leopardo das Neves, de Joca Reiner Terron, lançado pela Companhia das Letras. Respirando o oxigênio de um conto de Edgar Allan Poe, Joca nos mostra uma São Paulo moderna, mas ainda ancorada em seu passado. O enredo do romance conta de uma cidade encantada pelo noticiário de um crime misterioso. Isoladas desta cidade solar, vivem criaturas de hábitos noturnos, como um escrivão insone, uma enfermeira de pacientes terminais, um taxista com pendores para música clássica. Todos circulam pelo Bom Retiro, um antigo abrigo de italianos, tomado agora por coreanos e bolivianos ilegais. Toda essa miscelânea constrói uma cidade marcada pelas diferenças e a falta de esperanças, mas, sobretudo, uma cidade que se identifica com as estranhas diferenças. Um livro sóbrio, mas tão inquieto quanto São Paulo. Outro clima misterioso literário que ganha novo olhar é o espaço por onde caminhou Jorge Luiz Borges. Deste ponto, parte o romance de estreia de Marcos Pérez, O Evangelho segundo Hitler, publicado pela Record e ganhador do Prêmio Sesc de Literatura 2012-2013. Segundo o enredo, toda a fúria do ditador teria sido soprada pelo escritor argentino. Estamos diante de um texto multifacetado, que permite diversas leituras. A primeira é política e aponta os caminhos pelos quais se construiu a fúria dos Estados nacionais. A segunda é literária, como os ditames de uma obra literária podem ser reconduzidos por vias monstruosas. E, finalmente, temos a visão de mistérios, nos contando dos duplos que marcam as vidas em questão. Um romance bem construído, com sotaque amadurecido e um ritmo que impregna todas as intenções do leitor. Uma estreia, de fato, animadora. O Leituras de hoje fica por aqui. E você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro. E você bem pode ficar na companhia de bons autores.